Ponto 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 Cantares 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 Sonho 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 Estude 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 Dente 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 Contar 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 Trabalhos 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 Compreendo 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 Asidar Asidar Azidar Azidar Muito 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 Ponto Ponto Cantares Cantares Sonho Sonho Estude Estude Dente Dente Contar Contar Trabalhos Trabalhos Compreendo Compreendo Azidar Azidar Muito Muito Fritar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Bastante 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 Vejo 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 Sentir 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 Comer 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 Nunca Dança 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 Sentar 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 Fritar Fritar Carne de porco Carne de porco Bastante Bastante Vejo Vejo Sentir Sentir Comer Comer Avô Avô Nunca Nunca Dança Dança Sentar 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 Vaca 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 Gritar 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 Forte Cedo 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 Vestem 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 Velozes 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 Cotevelo 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 Verde 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 Quente 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 Conhecer 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 Vaca Vaca Gritar Gritar Forte Forte Cedo Cedo Vestem 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 Velozes Velozes Cotevelo Cotevelo Verde 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 Quente 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 Conhecer Conhecer Usar 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 Frango 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 Cavalo 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 Responda 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 Fácil 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 Corre 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 Molhado 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 Frio 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 Conversa 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 Mosca 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 Usar Usar Frango Frango Cavalo Cavalo Responda 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 Fácil 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 Corre Corre Molhado 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 Fácil Molhado Fácil Frio Conversa Conversa Mosca Mosca Peh 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 Porta 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 Faz 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 Concede 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 Lapis 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 Finum 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 Aluna 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 Amiga 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 Falar 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 VOLTA 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 P P PORTA PORTA FAZ FAZ CONCEDE CONCEDE LÁPIS LÁPIS FINO FINO ALUNA ALUNA AMIGA AMIGA FALAR FALAR VOLTA 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 MANDAR 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 SEGURO 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 CHORO 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 CANEIRA 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 REPORA REPAUSA 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 QUI LOUROSO QUI LOUROSO Quiloroso Quiloroso Ausente 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 Perna 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 Socorro 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 Escrever 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 Mandar Mandar Seguro Seguro Choro Choro Cadeira Cadeira Reposa Reposa Quiloroso Quiloroso Ausente Ausente Perna Perna Socorro 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 Escrever Escrever Leva 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 Pôr 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 Aprender 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 Crescer 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 Rápido 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 Ótimo 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 Vender 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 Leva Leva Pôr Pôr Verifica Verifica Caro Caro Comprar Comprar Aprender Aprender Crescer 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 Tesouras Faca Livram 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 Rompas 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 Começar 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 Agora 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 Lindo 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 Coelho 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 Preocupação 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 Antes 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 Tesouras Tesouras Faca Faca Livro Livro Rompas Rompas Começar Começar Agora Agora Lindo Lindo Coelho 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 Preocupação 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 Antes 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 Seco 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 Coelho 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 Segue Segue Segue. Segue. Aguarde. 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 Baixo. Vašu. 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 Usu. 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 Ler. 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 Açúcar. 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 Rato. 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 Joelho. 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 Seco. Seco. Com fome. Com fome. Segue. Segue. Aguarde. Aguarde. Faço. Vášu. Osu. Osu. Ler. Ler. Açúcar Açúcar Rato Rato Joelho Joelho Contagem 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Pausa 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 Lugal Lugal Legal Legal Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Trabalho 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 Rico. Obrigado. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Tênis. 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 Contagem. Contagem. Com licença. Com licença. Pausa. Pausa. Legal. Legal. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Trabalho. Trabalho. Rico. Rico. Obrigado. Obrigado. Depois de. Depois de. Tênis. 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 Hipermira. 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 Outono Juntos 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 Ver 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 Venha 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 Bytata 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 Grosso 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 Vermelho 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 Solgave 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 Cor 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 Enfermeira Enfermeira Outono Juntos Juntos Ver Ver Venha Venha Batata Grosso Grosso Vermelho Vermelho Salgado Salgado Cor Cor Bode 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 Azul 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 Vido do pé 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 Darf 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 Pintura 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 Boca 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 Camisa 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 Cheio 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 Eu vou 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 passar 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 bode bode azul azul dedo do pé dedo do pé garfo pintura pintura boca boca camisa 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 cheio cheio eu vou eu vou passar passar médico 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 sobrinho 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 filho 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 e transportar é para apontar e para nem mão 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 cola 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 que cede amanhã 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 amargo 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 Amarbo Amarbo Frumiga 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 Futebol 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 Médico Médico Sobrinho Sobrinho Filho Transportar Transportar Mão 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 Cola Cola Cofé da manhã Cofé da manhã Cofé da manhã Amarbo Amarbo Formiga 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 Futebol 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 Serpente Serpente Dentista 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 Assar Eçar 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 Gato 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 Debaixo 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 Relógio 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 Cozinhar 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 Bravo 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 Velho 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 Chuteiras 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 Serpente Serpente Dentista Dentista Assar Assar Gato Gato Debaixo Debaixo Relógio Relógio Cozinhar 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 Bravo Bravo Velho Velho Chuteira Jovem 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 Geleia 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 Preencher 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 Pão 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 Tia 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 Dedo 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 Empurrar 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 Bolsa Fique 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 Pegue 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 Jovem Jovem Geleia Preencher Preencher Pão Pão Tia Tia Dedo Dedo Empurrar 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 Bolsa Bolsa Fique 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 Pegue 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 Calça 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 Corpo 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 Bicicleta 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 Chapéu 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 Clima 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pescoço 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 Tio 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 Lição 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 Preto 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 Calça Calça Corpo 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 Bicicleta 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 Chapéu 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 Clima 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 Sala de aula Sala de aula Pescoço Pesco 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 Lur Tio Lição Lição Preto Preto Sorriso 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 Entre 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 Amor 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Doce 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 Escova 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 Enviar 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 Bonita 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 Ilfantes 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 Elfantes Elfo Soriso Sorriso, entre, entre, amor, amor, por aí, por aí. Doce, doce, escova, escova, enviar, enviar, Bonita, bonita, elefante, elefante, Avô, avô, saltar, 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 mau, 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 Cinzento, 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 Servir, 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 Vene, 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 Puxar, 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 Inicio, 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 gustar, 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 Conjunto, 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 Difícil, 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 Saltar, saltar, mau, 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 cinzento, 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 ferver, 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 Guane, 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 puxar, 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 início, inicio, inicio, gustar, Gostar Conjunto Conjunto Difícil Difícil Somente 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 Atrás 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 Em 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 Caderno 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 Pequeno 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 Golpe 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 Experimentares 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 Caminhar 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 Cofinho 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 Castanho 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 Somente Somente Atrás Atrás Em Em Caderno Caderno Pequeno Pequeno Golpe Golpe Experimentares Experimentares Caminhar Caminhar Colfinho Colfinho Castanho 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 Mãe 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 Conhecer 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 Professor Porco Porco Ter 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 Doces 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 Anel 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 Popped 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 Nariz 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 Mãe Mãe Conhecer 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 Braço Braço Professor 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 Porco 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 Enel Porco Porco Anel Popt Popt Nariz Nariz Cão 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 Triste 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 Dizer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Peito 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 Doente 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 Desenhar 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 Veja 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 Mover 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 Alto 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 Cão 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 Triste 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 Dizer Dizer Ficar Fe Fe Desenhar. Veja. Veja. Mover. Mover. Alto. Alto. Lento. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Filha Ambos Ambos Cozinha 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 Wattes 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 Rocha 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 Pensar 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 Descansar 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 Vegetal 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 Lento 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Filha Filha Ambos 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 Cozinha 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 Wattes Wattes Cozinha Rocha fais Pensar Pensar Descansar Descansar Vegetal Vegetal Dirigir 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 Ventoso 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 Sobrinha 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 esperar houve um houve um houve um saia 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 virar 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 nadar 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 interruptor 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 dirigir dirigir ventoso ventoso sobrinha sobrinha cortar 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 esperar esperar ovo houve um ovo ovo saia 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 virar 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 nadar 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 Interruptor Interruptor Visita 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 Leão 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 Quando Quando Olho 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 Ensinar 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 Amarelo 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 Pergunte 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 Dar 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 Visita Visita Leão 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 ensinar amarelo amarelo talvez talvez pergunte pergunte fraco fraco dar dar barato 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 costeleta 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 PERTOS 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 Perto Perto País 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 Ombro 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 Giz 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 Pimenta 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 Uralha 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 Policial 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 Barato 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 Costeleta Costeleta Perto 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 País 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 Ombro Ombro Faro Barato Falcon Co�를 Ombro Ombro Os Policial Senhorita Senhorita Ódium 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 Presente 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 A A A A Dormir 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 Manter 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 Juquita 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 De volta De volta De volta De volta De volta Faço 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 Vésibol 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 Ódio Ódio Longo Longo Presente Presente Há Há Dormir Dormir Manter Manter Joquita Joquita De volta De volta Faço Faço Vésibol Vésibol Almoço 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 Convite 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 Pato 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 Gravata 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 Encontrar 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 Apagador 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 Leite 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 Abrir 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 Nublado 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 Almoço Almoço Convite Convite Pato Pato Gravata Gravata Encontrar Encontrar Onze Onze Apagador Apagador Leite Leite Abrir Abrir Nublado Nublado Vai 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 Cachorro 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 Desculpa 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 Mujeres 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 Bambida 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 Sentindo-me 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 Placa 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 Negasse 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 Escolher 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 Sujo 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 Vai Vai Cachorro Cachorro Desculpa Desculpa Morrer Morrer Bebida Bebida Sentindo-me Sentindo-me Placa 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 Negasse 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 Escolher 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 Sujo Sujo Tigre 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 Precisar 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 Feio 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 Terminar 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 Pais 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 Sanduiche 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 Pai 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 Lavar Estômago 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 Tigre Tigre Precisar Precisar Feio Feio Terminar Terminar Peixe Peixe Sanduíche Sanduíche Pai Pai Rir 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 Lavar Lavar Estômago Estômago Água 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 Flor 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 Esperança 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 Mat 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 Pergar 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 Fora 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 Grande 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 Família 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 Certo 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 Água 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 Flor Flor Esperança Esperança Viver 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 Mate Mate Pergar Pegar 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 Fora 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 Grande 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 Um Grande R Grande Grande R Grande R Família Certo Certo Mudança 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 Exposição 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 Colocar 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 Erros 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 Tak Tak Toque Toque Comida 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 Chão 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 Régua Arrégua 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 Mudança 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 Pogás Pogás Para trás Para trás Exposição 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 Toque Comida Comida Chão Chão Régua Régua Apreciar 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 Elogio 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 Chantar 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 Novamente Novamente Vumvairo 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 Voa 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 Toca 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 Part 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 Sozinho 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 Apreciar Apreciar E Florentinos E Vumvairo Son Abeiro BUMBEIRO BUMBEIRO BOA BOA TOCAR TOCAR URSO PAR PAR SOZINHO SOZINHO RA 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 ATTRAVÉS 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 Garn 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 Weishe 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 Baixa Quer 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 Sempre 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 Mesa 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 Fugaz 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 Volaebol Feliz 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 Através Através Carne Carne Baixa Baixa Quer Quer Sempre Sempre Mesa Mesa Chegar Chegar Voleibol Voleibol Feliz Feliz